Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e para quem gosta de acompanhar a rotina da Virgínia e sua família, já fique por aqui, se inscreva no canal e não esquece de deixar o like. Virgínia aí, nessa sexta-feira, acompanhou o Zé Felipe até Brasília, pois o Zé Felipe tem um show e a Virgínia já está se sentindo bastante incomodada com a barriguinha, né pessoal? Porque já o mês que vem, outubro, é a chegada aí da Maria Flor. Vamos conferir aí, ela também passeou com a Maria Alice aí em Brasília, mas antes de conferir, deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal. O Zé Felipe falou que você estava roncando lá na hora que ele bateu na sua porta. Com uma pedra. Eu vi ele abrindo a porta. Viu. Eu vi sim. De outro plano. Passou um enquanto eu estou aqui correndo atrás. Assim. Gente. O que é isso? O amigo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra mim, essa barriga está enorme. Enorme. Eu sento, me dá falta de ar. Eu deito, me dá falta de ar. Ou é o calor? Eu não sei o que é, mas eu acho que a barriga... Eu acho que a barriga. Eu acho que a barriga é só. Eu acho que a barriga não é a barriga. Eu acho que eu não sei o que é isso. Eu acho que a barriga está стр Papo. por dia. Não cansa. Cuidado, filha. Ela vai correndo. Ela sai correndo. Corre, Maria. Corre, Maria. Corre, mamãe. Se tu, se tu, mãe. Brinca com ela de levantar e ela se... Ah, não. Acabo de comer. Você pode postar a foto que ele tirou. Mostra aí a foto que você tirou, Zulí. Não valorizou o cílio da Maria. Puxei a roupa dela, ficou muito apertada. A metade a postura meio assim. E esse é o pijama que eu trouxe, gente. E eu vou usar ele agora. Eu vou maquiar hoje. O maquiador. Então eu vou passar o meu cérebro noturno até a hora. O maquiador chegar porque eu sou bissado nele. É real. E aí, pessoal? Vocês concordam também aí que a barriga da vila é uma coisa que eu não sei. E aí, pessoal? Vocês concordam também aí que a barriga da vila é uma coisa que eu não sei. A barriga da vila está enorme. Comenta aqui embaixo o que você acha. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal aí para você acompanhar o próximo vídeo, hein, pessoal? E aí, pessoal?